Entra aí! Entra aí! Puta merda! Olha aí! Se joga aí! Já tá todo zoado mesmo! Se joga aí! Não, não! Se joga no mato aí! Entraste no mato? No! Sério? Vamos a cair aí, cara! Puta merda! Quase fica aí! Você viu? Vamos filmar lá na outra aí mesmo! Nossa! Meu pé já tá molhadinho! Ei, Marcelo! Tomou todas as valerias, né Marcelo? Ah, tá meio frio! Cadê o sol? Uhul! A última vez que eu vim, tinha uma cobra assim, ó! Eu parei pra tirar foto, a cobra tava do meu lado tirando foto também! Parou! É! Aí meu colega aqui viu! Falou, você é uma cobra que também quer sair na foto! Caralho! Caralho! Opa! A tábula dos... Uhul! Uhul! Mota do Marcelo! Além dele! Oi! Oi! Da hora, hein! Tá meio explotivo! Nós! Uhul! 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 E aí... Vira aí com a casa um pouquinho, deixa eu dar um jeito no Marcelo ali. Tá o Marcelo! Tá vendo mesmo? Você não vai sentir. Ô rapaz, eu lembrei da época de judô, velho, cadê? Épo de judô, velho. Ô menino! Na época que eu lutava, velho. Da hora, velho. Cara, faz tempo que eu faço isso. Por isso que eu fiquei velho. Tem que voltar minhas 20 anos atrás, viu? Ela é muito terrível. E aí, mano? Dá uma cabalhota dessa aí. Vamos lá pegar a cachoeira lá. Estamos com quem? Com o Cacaso! Estamos com o quê? Com o Cacaso! Como é o Chapolin? Como é que é? Chapolin não. Como é que é Marcelo o quê? Noro. Noro? Tá escrito um negócio lá no Facebook, não lembra? A Casso vai dar um cagão, velho. Você tá... A Casso tá... Pegaram ele ontem de... Pegaram ele de quatro, né? Dá um pulão aí! Dá um pulão! Ah, não pode, não pode, você não pode, esqueci Ah, rapaz, parece que teve um dichinho aqui, balançou tudo Vamos nessa, vamos lá pegar outro